Alda e Playboy, tá bom viu? Brutei no vale da matinha Então vem com o Playboy quem tá lançando a brava Quando tem muita novinha Descendo no chão, rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer no beco ou na casinha Copa do Playboy já convocou das amiguinha Toma pai novinha, toma pai novinha Dá uma sentada, dá uma reboladinha Toma pai novinha, toma pai novinha Dá uma sentada, dá uma reboladinha Toma pai novinha, toma pai novinha Dá uma sentada, dá uma reboladinha É nóis! Alô, acessou do conto, tamo junto e vai Suabusica.com Livinho MT3.net Brutei no vale da matinha Então vem com o Playboy quem tá lançando a brava Quando tem muita novinha Descendo no chão, rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer no beco ou na casinha Troca do Playboy já convocou das amiguinha Toma pai novinha, toma pai novinha Dá uma sentada, dá uma reboladinha Toma pai novinha, toma pai novinha Dá uma sentada, dá uma reboladinha Toma vai novinha, toma vai novinha Dá uma sentada, dá uma reboladinha Amarote show, Alda e Playboy Alisson Joias, o homem do outro Tranquilo vai novinha